Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, nós vamos conversar sobre um dos melhores livros de fantasia que eu li nos últimos tempos. O livro é o Piranese, da Susana Clark. Esse livro aqui foi lançado em 2020 pela autora Susana Clark. Ele venceu o Women's Prize for Fiction. E é um livro que tem sido muito bem comentado, principalmente pela galera que gosta de fantasia. Eu tive o primeiro contato com esse livro, eu fiquei sabendo da existência dele, pela Joy Clarkson. Ela é doutora em literatura, ela gosta muito de fantasia, eu gosto muito de acompanhar a rotina dela como pesquisadora nessa área de literatura. E ela fez um clube do livro usando aqui esse livro, o Piranese, da Susana Clark. E ela tem também conduzido algumas conversas, alguns estudos baseados nesse livro. Então eu fiquei super interessada na leitura, porque além desses fatores que eu já falei, eu sempre estou em busca de boas histórias de fantasia. E ultimamente eu tenho procurado muitas fantasias mais contemporâneas, mais atuais mesmo. Porque apesar de eu amar as clássicas, é difícil a gente ver um livro de fantasia atual com as características da boa fantasia, né? Então aqui eu encontrei isso e sem dúvidas foi uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. Esse livro aqui é aquele tipo de história que fica com você após você fechar o livro, encerrar a leitura. E que a história, o que você viveu ali enquanto você estava lendo, vai crescendo depois que você termina a leitura. Você fica pensando e remoendo aquilo ali e percebendo o quão maravilhoso é o livro, mesmo depois que ele acaba, porque você vai refletindo e pensando a respeito do que você leu. Então é o tipo de história que fica com você. Mas afinal, do que que se trata o Piranese, essa obra? Aqui nós encontramos o Piranese, que é um homem que inicialmente eu pensei ser uma figura mitológica, algum ser fantástico. Fiquei pensando qual seria a natureza dessa pessoa, desse ser o Piranese. Mas lendo o livro a gente descobre que ele é um homem mesmo, um homem de carne e osso, um homem normal, comum, de cerca de 35 anos. E o Piranese vive na casa. O que é a casa? Casa com C maiúsculo. A casa representa o mundo inteiro para o Piranese. Ele vive nesse lugar com amplos salões cheios de estátuas. São muitos e muitos e muitos salões. Esses salões são caracterizados por conterem essas estátuas e também por marés, por inundações que ocorrem vez ou outra. E o Piranese, pela posição das estrelas, ele consegue mapear essas inundações. E você vê que o livro tem toda uma atmosfera de sonho, uma atmosfera onírica mesmo, em que você fica ali se perguntando se ele está sonhando, se aquilo está acontecendo de verdade, se ele está numa realidade paralela. E num primeiro momento, a gente fica querendo saber se ele vai acordar desse sonho. A gente fica querendo saber onde é que ele está e como é esse mundo, que é a casa. Mas à medida que o livro vai passando, a gente vai deixando essa ânsia por entender exatamente o que está acontecendo de lado e nós passamos a desfrutar da casa, assim como o Piranese desfruta. Ele se sente um agraciado por estar ali, por poder fazer parte daquele ambiente. Toda a atmosfera da casa é construída de maneira a você se sentir imerso mesmo ali, junto ao Piranese. E ele se sente realmente um filho agraciado pela bondade e pela beleza da casa. E aqui a escrita da Susana Clark faz muito pela história do livro. Tem trechos muito bonitos mesmo nessa história. Tem uma parte em que ele diz que ele sente que a casa estava buscando um beneficiário da sua beleza, da sua bondade, da graça mesmo, da casa. E que ele se sente esse beneficiário. Então, como eu falei anteriormente, ele se sente tremendamente agraciado por poder andar por ali. Ele se sente muito acompanhado mesmo pelas estátuas que estão ali. Ele desenvolve todo um relacionamento com cada uma daquelas estátuas. estátuas, ele cuida delas, ele cataloga as estátuas, ele imagina a história de cada uma daquelas estátuas. Então, parece uma coisa sem sentido, mas à medida que a história vai se construindo, que você vai se ambientando nessa atmosfera de sonho, você vai entendendo a relação que ele tem com esse lugar. Tem uma frase maravilhosa que se repete ao longo do livro que resume muito bem a história, que diz o seguinte A beleza da casa é imensurável, sua bondade infinita. Então, é dessa forma que o Piranese vê a casa. E é muito importante que a gente entenda a maneira como ele entende, como ele percebe a beleza e a bondade da casa, porque, ao meu ver, esse livro trata, além da história em si, que já é uma coisa em si mesma, uma coisa boa em si mesma, Esse livro trata de um conflito de visões e eu vou tentar não dar muitos spoilers aqui. Nós temos, por exemplo, uma outra pessoa que vive na casa e o nome dessa outra pessoa é O Outro. Nos é relatado que mais ninguém vive aqui, além das estátuas, né, que são estátuas, além dos mortos, que foram pessoas que estão lá, seus restos mortais estão em alguns lugares lá da casa. E a gente fala casa, mas você deve entender isso aqui como o mundo inteiro. Salões e salões e salões enormes, muito grandes mesmo. Então, a casa aqui é o mundo inteiro. E nós temos esse personagem, O Outro, né, que é alguém que, junto com o Piranese, ele se encontra ali com o Piranese semanalmente e o Outro está buscando um conhecimento supremo, um conhecimento oculto que lhe possibilitará dominar sobre outras pessoas. Então, ele diz para o Piranese que eles precisam encontrar esse conhecimento supremo e oculto e aí eles vão trabalhando semana após semana na busca por esse conhecimento. Em dado momento ali da história, o Piranese, que tem toda essa relação de deleite e de se sentir agraciado pela casa, ele sente que a casa está dizendo para ele que ele não precisa buscar esse conhecimento que vai lhe possibilitar dominar sobre as outras pessoas. Ele nem quer isso. Ele não quer instrumentalizar esse tipo de conhecimento e experiência que a casa, né, pode fornecer. Mas é isso que o Outro quer fazer. É isso que ele está buscando. E nós temos aqui esse primeiro conflito entre a visão do Outro e a visão do Piranese. E é interessante que, nesse ponto da história, o livro passa dessa atmosfera mágica e onírica para algo um pouco mais racional, digamos assim, para um mistério que você vai desvendando à medida que a história vai passando. E aí eu até falei, quando eu comentei que tinha terminado de ler esse livro, que o livro tinha uma pitada de ficção científica. Mas não é que o livro vire uma ficção científica. É porque esse contraste, né, entre essa visão de deleite, de beleza e uma visão puramente racionalista que instrumentaliza o conhecimento e a beleza, esse contraste é estabelecido na história. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque é interessante que você vá descobrindo as coisas à medida que a história passa, mas esse contraste é algo que é muito bem estabelecido na história e eu acho uma das grandes pérolas desse livro. Nós entendemos ali essa visão da fantasia. O que a fantasia faz? A fantasia te leva ao deleite. A fantasia, quando você está lendo uma história de fantasia ou até mesmo assistindo um filme, mas mais na leitura mesmo, você se transporta, você é transportado do seu mundo para um outro mundo e lá você encontra encanto, deleite, espanto e aí você se maravilha lá. E assim como diz Chesterton, C.S. Lewis, o Tolkien, quando você volta para o seu mundo, não é que você vai achar o seu mundo desbotado e desencantado. Muito pelo contrário, porque você passou um tempo nessas terras encantadas, nesse mundo de fantasia. Você volta para o seu mundo com os olhos mais maravilhados ainda. É isso que a boa fantasia faz conosco. E aqui nós encontramos isso acontecendo no palco dessa história. De um lado nós temos o Piranese, alguém deslumbrado com a bondade, com a beleza da casa. E de outro lado nós encontramos ali outra visão, outra pessoa ou outras pessoas buscando instrumentalizar esse tipo de conhecimento e de encanto. Esse se transportar para outro mundo para lá encontrar coisas elevadas. Alguém está, como o Piranese, desfrutando dessas coisas mais elevadas e outras pessoas estão querendo instrumentalizar, racionalizar, quantificar. Preto no branco, 2 mais 2 são 4. Querendo usar esse tipo de encanto e conhecimento em benefício próprio e também para a dominação de outras pessoas. É uma busca pelo poder. Então, percebe que existe um contraste muito grande? No livro isso é construído parágrafo a parágrafo. E novamente, de um lado nós temos o Piranese que consegue enxergar toda essa beleza, toda essa bondade, todo esse deslumbramento da casa. E do outro você consegue, você percebe essas pessoas que conseguiram chegar lá, mas elas não enxergam verdadeiramente. E aqui é interessante que eu lembrei muito dos grandes autores, de grandes autores que eu amo e admiro. Um deles é o Chesterton, que eu já falei aqui. O Chesterton, no seu livro Ortodoxia, diz que o mundo nunca careceu, nunca padeceu de falta de maravilhas, mas sim da capacidade, né? Da falta da capacidade de se maravilhar. Então, nós vivemos nesse mundo cheio de milagres e de maravilhas, mas muitas vezes nós não temos olhos para enxergar verdadeiramente essas coisas. Nós não temos o coração disponível para desfrutar de todas essas maravilhas. E é isso que você vai perceber nesse livro aqui no Piranese. E outro fato interessantíssimo é que a autora abre o livro com uma frase de nada mais, nada menos que as Crônicas de Nárnia. Ela cita aqui o tio André em O Sobrinho do Mago, dizendo o seguinte, Sou o grande sábio, o mago, o iniciado que está fazendo a experiência. Óbvio que preciso de uma cobaia na qual fazê-la. Quando você lê isso aqui no começo do livro, você não entende muito bem, mas no final essa frase explica tudo. Explica toda a história que a gente encontra aqui em Piranese. Para você que não leu as Crônicas de Nárnia, ou que não lembra de quem é aí o tio André, essa figura está em busca de um conhecimento oculto e supremo também, a fim de dominar mundos diferentes e a fim de dominar as pessoas, de usar esse conhecimento para dominar. E aí ele descobre Nárnia, ele descobre o país de Aslan. O Sobrinho do Mago é o primeiro livro na história cronológica mesmo de Nárnia, e não na ordem de lançamento. E aí o que a gente encontra? Diggory e Polly, duas crianças sendo enviadas para Nárnia, sendo usadas como cobaias nesse experimento, e o tio André também vai para Nárnia. As crianças, quando elas chegam lá, elas conseguem captar e desfrutar de toda a beleza do país de Aslan. Elas presenciam a criação de Nárnia e são encantadas por isso. Só que o tio André, apesar de ele ter possibilitado, ele ter enviado as crianças para Nárnia através dos seus experimentos, ele não consegue enxergar nada daquilo. Tanto que na história de Nárnia, ele olha para Aslan, e Aslan está falando e ele só consegue ouvir rugidos. Ele olha para Aslan e não consegue perceber nada do que está ali. Ele não consegue perceber a beleza daquele lugar, o encanto daquele lugar. Então, apesar de ser alguém que tinha conhecimento para chegar lá, como ele era muito apegado a essa visão racionalista, ele acabou se tornando alguém desencantado, e por isso ele não conseguia perceber as maravilhas daquele lugar. Você vai ver muito isso em Piranese, muito mesmo. E para mim, esse livro aqui cumpriu muito bem o papel de uma boa fantasia. Você passa um tempo aqui na casa, passa um tempo junto com Piranese, e apesar de você não entender muitas coisas no início, você volta para o seu próprio mundo, né, tendo refletido sobre bondade, beleza, e você passa a enxergar o seu próprio mundo como um lugar de maravilhas. É isso que a boa fantasia faz, e é isso que a gente encontra aqui nesse livro. Se a gente for pensar no cristianismo, na nossa fé, nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, em que muitas pessoas dizem que só existe desgraça, que é tudo cinza, que não existe nada de bom nesse mundo, nós vivemos num mundo criado por um Deus, que a Bíblia diz que a sua destra há delícias perpetuamente. Então, nós podemos provar, ver, experimentar, desfrutar desse mundo cheio de maravilhas. Quebrado, caído, cheio de miséria e desgraça, sim, mas também cheio de maravilhas. Então, em que lado aí você vai se posicionar? Do lado do desencantamento, daqueles que olham ao seu redor e não conseguem enxergar nenhuma maravilha? Ou que, por causa das boas histórias e, principalmente, do conhecimento de Deus, conseguem enxergar tudo com brilho diferente neste mundo, deste lado da eternidade? Eu espero que você tenha sido encorajado a ler esse livro da Susana Clark. É um livro que, no comecinho, como eu disse, você vai se sentir meio perdido, mas se você gosta de boa fantasia, acredito que vale muito a pena ler esse livro, perseverar nessa leitura e pensar em tudo isso aqui que eu conversei com vocês. Me contem aqui se vocês gostam de fantasia, se vocês gostam desse tipo de livro, quais são os livros de fantasia preferidos de vocês. Aqui no canal eu tenho um vídeo com várias indicações desse gênero, que é o meu preferido. Eu vou deixar aqui nos cards o link para você ir lá conferir. Não se esquece de curtir esse vídeo, isso é muito importante. compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam de ficção, que gostam de boa literatura. Isso é muito importante mesmo para o crescimento aqui do canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Cimicu